Nós tivemos aí quatro dias, quatro noites, vamos dizer assim, de eventos. Foi um evento bem movimentado, mas foi um evento tranquilo também. Tivemos a contribuição de várias unidades, o 15º Batalhão Altaraguai, no Zapaiú, também o 5º Batalhão Rondonópolis e a 14ª Companhia de Força Tática também apoiou a gente aqui no nosso policiamento. Nós tivemos um registro de uma ocorrência lá no evento, iniciou no último dia uma confusão e um indivíduo foi conduzido. Nós tivemos também um registro de uma ocorrência fora o evento, que também teve uma certa ligação com o evento. Foi um abandono de incapaz, que o pai entrou em contato informando que as crianças haviam ligado para ele e estavam sozinhas na residência. A mãe havia deixado e ido para o evento. Então foi registrada a ocorrência acerca do fato. Então os demais dias tudo tranquilo na normalidade? Sim, além da comemoração do 69º da cidade, nós tivemos também a prova do laço que ocorria simultaneamente. E os dois eventos foram bem tranquilos.